E começando desde logo por Rodrigo Bataglia, autor do primeiro golo do desafio, um grande golo de Bataglia que chegou a colocar os chaves na frente do marcador, insuficiente para levar daqui a vitória. É justo este empate na sua opinião, Bataglia? Sim, foi um bom jogo, equilibrado, acho que as duas equipas trabalharam muito bem e pronto, terminamos por puntuar fora de casa, é importante continuar. Bataglia continua a ser absolutamente decisivo nesta equipa do grupo desportivo de chaves, é assim também que se vê? Não, não, eu acho que é um trabalho de todos, se não fosse por meus companheiros, se eu não fazia o gol, este é um trabalho de todos. Mas tem uma apetência especial também por marcarem momentos decisivos do jogo para os chaves? Sim, estou tranquilo, tem que continuar a trabalhar, só mencionar uma coisa, acho que somos um alvo fácil, como falou o ministro já, na conferência de imprensa, suspenderam a ele 10 dias, acho que não é normal, somos um clube pequeno, mas vamos lutar contra todos. Como é que viu esta suspensão, o Bataglia, do treinador Jorge Simão? Disse que era um alvo fácil, porquê é que se considera um alvo fácil? É um clube que subiu da segunda liga, é um bocado óbvio também, acho que hoje temos algumas jogadas polêmicas, que poderiam haver sido pitadas a nosso favor, não foram, mas pronto, é como te digo, vamos lutar contra todos. Numa dessas jogadas, o Bataglia ficou ali a reclamar com o árbitro da partida uma pretensa grande penalidade, que opinião tem desse lance? Ah, eu acho que no lance, estou à frente do meu marcador, ele me puxa, mas pronto, são decisões do árbitro, tem que respeitar, eu acho que este jogo tem que ser máximo respeito, o árbitro para nós, não para o árbitro, e pronto, vamos a continuar. Muito obrigado, Rodrigo Bataglia, jogador do Desportivo de Chaves, aqui afinando pelo mesmo discurso do seu treinador, dizendo que o Chaves tem sido um alvo fácil, respeito à decisão do árbitro da partida, mas a considerar que naquele lance que aconteceu na área em que o árbitro marcou falta de Bataglia, diz o jogador da formação flaviense, que a falta deveria ter sido apontada ao contrário.